Como é que sabe onde é que tá o sabonete? Não sei de nada não, mas eu tenho que conversar um negócio certo com você. Ontem nós passei uma flagela. E hoje eu fui olhar e não tem dinheiro não pra nós comprar carne. Por causa desses teus empréstimos. Ué, já começou. Eu não quero saber de nada nos meus ouvidos não. Meus empréstimos eu não vou deixar. Olha isso aqui que eu não terminei. Por que essa mulher gosta de explicar com o cara, viu? Eu não terminei ainda não de conversar. Você tem que parar com esses empréstimos, senão nós vai acabar morrendo de fome. Pronto, já começou de novo. Mulher, meus empréstimos eu não vou largar não. Chega! Eu já tô interessado com essas coisas, porque toda mulher apoia seus maridos e só tu não me apoia. Sabe de uma coisa? Eu vou largar tu e arrumar uma que me apoie. É o que tu tá pensando em arrumar outra? É isso mesmo. Eu tô cansado. As mulheres dos meus amigos tudo apanha ele nas coisas que ele faz e tu bota tudo mais defeito nas coisas que eu faço. Não tem condição não. Tá lembra? Deixa o cara falando só. Arrume! Arrume outra, seu peste. Que a proposta tá aqui no vinho e no meio. E se eu não vou usar essa peste nenhuma outra vai usar não. Eu só quero que tu arrume. Não, não vou arrumar mais outra não, mulher. Eu tava brincando sair desse negócio pra lá. Ah! Ah que bom!